Ainda sinto o gosto do teu beijo, minha vaqueira Eu tento mais e o mim não sai, teu cheiro, empreguino não sai Eu tentei, tentei me livrar, mas só sei te amar, te amar Covarde a sua, peri pra te esquecer, te largar a minha vida sabendo que não dá Queria esquecer esse amor felada puta, que só me maltrata, bate, bate e machuca A nena tu jogou maldição nesse vaqueiro, só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Eu só penso no teu beijo, só penso no teu beijo E vem descendo na pista de vaquejado, vem descendo e retrabalhando o teu vaqueiro Ainda sinto o gosto do seu beijo, minha vaqueira Eu tento mais e o mim não sai, teu cheiro, empreguino não sai Eu tentei, tentei me livrar, mas só sei te amar, te amar, covarde a sua Pedi pra te esquecer, te largar a minha vida sabendo que não dá Queria esquecer esse amor felada puta, que só me maltrata, bate, bate e machuca A nena tu jogou maldição nesse vaqueiro, só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Eu só penso no teu beijo, eu só penso no teu beijo Muito obrigado Ariquilande, tamo junto meu irmão E segue Lulinha Vai!